O controlador-geral do Estado, Henrique Ziller, esteve no TCM de Goiás falando sobre controle interno no âmbito da administração pública, novas práticas e normatizações. A palestra contou com a presença dos membros do Tribunal, do Ministério Público de Contas junto ao TCM, da promotora do Centro de Combate à Corrupção do Ministério Público, Marisa Fabiane Maggioli e do Procurador-Geral de Contas do TCE de Goiás, Fernando Carneiro. As novas práticas de auditoria abordadas na palestra incluem integração dos órgãos de controle, aproximação de gestores e controladores e a substituição da investigação pela prevenção. A troca de informações entre os órgãos de controle permite o conhecimento de práticas que são indevidas e o apontamento da responsabilidade. Então, as melhores práticas são controle de integridade, de transparência, de publicidade e de atuação efetiva dos órgãos de controle. A aproximação do ente de controle com os gestores para ajudá-lo a qualificar os seus procedimentos e assim evitar que ocorra qualquer mal utilização do recurso público. Então, nós temos nessa linha, por exemplo, o projeto de gestão de riscos, que atua justamente com esse objetivo, de ajudar o gestor a melhorar o desempenho das suas atividades. Se muda uma cultura na administração pública e com essa mudança da cultura se pretende que exista uma entrega de resultados muito mais efetiva por parte da administração pública para o cidadão. Esse momento que nós estamos vivendo de transformação, da fiscalização, do controle externo, na verdade, do seu exercício, eu acho que o tribunal está caminhando na direção correta e implementando ações efetivas para que os municípios possam cada vez mais estabelecer uma linha tênue entre aquilo que o controle externo faz e aquilo que o controle interno faz para melhorar cada vez mais a administração pública. CCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.